E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu quero dar adeus à Han-7 e dar boas-vindas a uma substituta direta porque ela tem os mesmos números de alcance de dano TTK e ela é uma arma do MW-2, caso você não conheça, mas você já pode a ter ocupada. Estamos falando da TR-76 Ghast. Essa arma consegue números impressionantes assim como consegue a Han-7, sendo que ela tem um dano de headshot melhor e também um alcance de dano melhor, chegando a mais distância do que a Han-7. O pecado dessa arma é apenas o recuo visual que ela tem, por ser uma arma do MW-2. Essa classe aqui eu utilizei, testei bastante, testei dois tipos de cano, o pesado e o bridle. Eu achei melhor o bridle porque ele é mais leve, apesar de que os dois dão o mesmo controle do recuo, sendo que o pesado ele te dá um pouco mais de alcance de dano efetivo, vai pra 32 metros, seu primeiro drop-off, e esse aqui fica nos 25. Mas aí você pode ver como penaliza a sua puxada de mira, como você pode ver aqui nesse exato momento. 4.69 fica nessa build com o Bruin 60, e com o pesado, 392 fica muito leve, lembrando realmente a Han-7. Por isso que eu vou preferir o Bruin Bridle, porque ele vai te dar o mesmo controle do recuo, menos 13% em todos, e ainda vai te dar um bom ADS. Junto com a empunhadura pesada, apesar de te ajudar bastante no recuo horizontal e também o kick da arma, com o Freio Grande Cassius, carregador de 45 e empunhadura 66. Aqui você pode fazer uma mudança, se você não vai gostar dessa arma sem mira, coloca uma mira no lugar da empunhadura, mas eu preferi colocar todos os acessórios possíveis pra tirar o máximo de recuo da arma. Pode ver como ela fica bem boa de utilizar, apesar de que tem essa poluição visual do Iron Sight, mas eu acabei me acostumando a utilizar esse Iron Sight aqui. Ele lembra um pouco da Han-7, é só você focar na mira da agulha, é só você ficar olhando pra agulha que você vai ter uma noção melhor de onde atirar. Então tá aqui a classe da TR-76 com o mesmo TTK, mas ela se destaca melhor no seu alcance de dano e também no dano de headshot. Se você encaixa um HS, vai matar bem mais rápido que a Han-7, ela também tem um alcance de dano bem maior. Empunhadura pesada, Freio Cassius, Cano, Bridle, carregador de 45 e empunhadura triple. Tá aqui montada a TR-76, monta aí, teste ela, me diga o que vocês acham. Será que ela vai substituir diretamente a Han-7? Não sei, comenta aqui embaixo. E tu tá o Zecadinhos? Vamos conferir a partida! E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?